Vamos ver mais um exemplo relacionado com o deslocamento de um corpo, a velocidade e o tempo. Se a Márcia andar durante um minuto a uma velocidade de 5 metros por segundo para sul, qual será o deslocamento? Ora, sabemos que a velocidade... Vou fazer assim. Sabemos que a velocidade é igual a deslocamento... É igual a deslocamento por intervalo de tempo. Ou seja, sobre a variação de tempo. Mais uma vez, é variação de tempo. Mas escrevemos simplesmente tempo. Está implícito que é a variação de tempo. Se brincarmos um pouco com isto, multiplicamos ambos os lados por tempo, multiplicamos ambos os lados pela variável t e obtemos deslocamento, porque estes cortam, deslocamento... Vou trocar isto. O que está do lado direito vai passar para o lado esquerdo. Deslocamento é igual a tempo vezes velocidade, ou velocidade vezes tempo. É igual a velocidade vezes tempo, ou velocidade vezes variação de tempo. Já sabemos que é tempo final menos tempo inicial. Aqui perguntam-nos qual foi o deslocamento. Quanto é que a Márcia se deslocou? E dizem-nos que andou durante um minuto. Um minuto é o tempo. Por vezes podemos considerar isto a variação de tempo. Na verdade, é precisamente isso. Se quando começou o cronómetro marcasse 0 minutos, no fim marcaria 1 minuto. Se marcasse 5 minutos no início, ou 3 horas e 5 minutos ao começar, ao terminar, marcaria 3 horas e 6 minutos. Portanto, é de facto a variação de tempo. Ou seja, tempo final menos tempo inicial. Mais uma vez, não vou escrever o delta, porque é assim que se utiliza normalmente. Mas queria dizer-vos que isto e isto são a mesma coisa, porque por vezes o delta aparece lá escrito. O T é, então, 1 minuto. 1 minuto a 5 metros por segundo para sul. Isto é a velocidade. Dão-nos o módulo, 5 metros por segundo. Também podemos dizer que isto é a rapidez. E também nos indicam o sentido para sul. Então, isto aqui é 5 metros por segundo para sul. Se quisermos determinar o deslocamento, podemos dizer que é igual a 5 metros por segundo para sul. vezes 1 minuto, vezes 1 minuto. O problema é que quando falamos de deslocamento, referimos ao módulo do movimento. Será uma determinada distância e uma direção e sentido. Temos a direção e sentido aqui, mas não queremos outras unidades. E, se multiplicarmos isto, temos 1 minuto aqui, mas temos segundos no denominador. Não podemos anular 1 minuto com os segundos. Portanto, não podemos dizer que o resultado é 5. Teríamos uma unidade estranha aqui. Então, para ser possível resolver isto, ou convertermos os 5 metros por segundo em 5 metros por minuto, deixem-me reformular, ou convertermos os 5 metros por segundo num determinado valor de metros por minuto, e não 5 metros por minuto, daria um resultado diferente, ou convertemos o minuto em segundos. Parece-me mais fácil converter o minuto em segundos. Vamos a isso. Isto é o mesmo que o minuto vezes... Queremos eliminar o minuto, que está no numerador. Podíamos pôr isto sobre 1, mas está no numerador. Vamos dividir por minuto e multiplicar por segundos. Então, os segundos ficam no numerador. Quantos segundos tem o minuto? Há 60 segundos em cada minuto. Assim, os minutos anulam-se. E agora temos 5 metros por segundo para sul vezes 60 segundos. Agora já não há problema, porque temos segundos aqui e aqui. Escrevi segundos aqui, mas aqui também é igual. Agora temos segundos sobre segundos. E os segundos cortam-se. O deslocamento será igual a 5 vezes 60. 5 vezes 60. E a unidade que nos resta é metros. Todas as unidades de tempo estão simplificadas. Portanto, fica metros para sul. Metros para sul. Isto é igual a 5 vezes 60 é 300 metros para sul. E já está. Foi este o deslocamento. Se quisessem apenas saber a distância, bastaria dizer que andou 300 metros. E assim, o módulo do deslocamento é a distância percorrida pela Márcia. E assim, o módulo do deslocamento é a distância. Então, vamos ao nosso site. E assim, o módulo do deslocamento é um desconto para tirar para jest extremely longor. Ajem Alberta. E assim, o módulo do deslocamento é um deslocamento. o rastrilo de deslocamento é um deslocamento. Obrigado.